Bom dia meus amigos do Banco do Brasil, esse nosso fantástico curso do Banco do Brasil. Esse curso aqui está muito melhor do curso que nós fizemos lá no ano passado, que a prova foi início desse ano. Pode ter certeza disso. E lembrando que nós teremos mais um concurso do Banco do Brasil esse ano ainda, que esse concurso será para o estado de São Paulo e outros estados que não foram contemplados nessa seleção e na seleção anterior. Vamos lá, esse personal coach aqui é um personal coach diferenciado. Nós temos aí um feriado na quarta-feira, que é dia 1º, o dia do trabalhador. Dia do trabalhador bom, muito bom, muito bom porque é o seguinte, o pessoal que trabalha não vai trabalhar e vai ter que estudar, estudar pesado. Diante desse nosso calendário aí, desse calendário, o professor resolveu inovar e antecipar todas as metas dessa semana para hoje. Por que isso, professor? Muito simples. Eu terminei o projeto pedagógico de vocês, ou seja, o professor já sabe quais serão as aulas que nós iremos estudar até o dia da prova. Então, isso aí já é uma coisa, isso aí está bem tranquilo, cara. Bem tranquilo mesmo, né? Bem tranquilo mesmo. Então, a gente já sabe quais são as aulas que nós iremos gravar lá, né? Outra coisa, cara. Outra coisa. Então, com isso, o professor, com esse planejamento, eu já fiz todos os clonamentos das aulas. Recado para vocês. Vocês da turma 2, aliás, da turma 1, vocês estão tranquilos na foto, tá certo? Bem tranquilos, tenho certeza disso. Por quê? Porque a prova é no dia 26 do 5. Hoje, dia 29 do 4, nós já estudamos aí, com certeza, 85% do conteúdo previsto. 85% do conteúdo previsto. E 15%, tranquilo, incluindo revisão. Nós teremos aqui, já incluindo na grade, duas aulas importantes, o aulão de véspera, super dicas, que está confirmado. E incluir também alguns simulados. Recado importante. Vamos lá. Matemática, matemática, matemática. Agora, o módulo está completo. Faltavam 4 aulas para a gente fechar a matemática. Que é média aritmética e simples e ponderada, né? 70 minutos, dá uma cena. Média, moda e mediana. Gráficos, barras, setores, linhas, infográficos. Interpretação de informações de natureza matemática. Então, está aqui para vocês essas quatro aulas que faltavam de matemática. Ainda está faltando o seguinte. Está faltando duas aulas. Se a minha memória não está falhando. A aula de informática de Excel avançado, que o professor Cato grava agora na quinta-feira. Ele grava na quinta-feira essa aula, porque o dia de gravar dele é quarta-feira. Quarta-feira é feriado e deve gravar na quinta-feira. E outra aula que está faltando vai ser o Código de Ética do Banco do Brasil, que o professor Luiz Antônio vai gravar para você na íntegra, está certo? Na visão do concurseiro. Aí pronto, o conteúdo está 100% para a galera aí, né? Calendário da semana. Então, nós temos aqui segunda-feira interpretação de textos, né? Terça-feira cultura organizacional, quarta-feira ética, quinta-feira interpretação, sexta-feira informática, sábado matemática e domingo revisão do conteúdo. Bacana. Então aí, oitava semana da galera, né? Agora, novidade. Eu já estou apresentando para vocês, antemão, todas as aulas da meta da semana para que você se planeja e estude. Gente, faz como sequência. Aula 1, tá? Imprima esse negócio. Aula 1, funções da linguagem. Assistiu? Você marca um X. Figuras da linguagem. Outro X. Preceitos. Tá, vai indo, ó. Tudo. Chegar lá no domingão, 100% do conteúdo visto. Que maravilha, tá? Então, aqui está todas as aulas previstas. Português, duas. Cultura organizacional, ética, português, informática e matemática. Está aí para vocês. No total, 956 minutos de videoaulas. Relatório de progresso, meu filho, né? Professor, você passou todas as aulas da semana? Passei. Só que é o seguinte. Durante a semana, se tiver alguma coisa importante, eu vou gravar um vídeo e vou incluir na pasta de vocês. Ou seja, vocês têm a obrigação de todos os dias consultar a pasta do personal se tem algum recado, alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Fechou, galera? Relatório de progresso está aqui. Esse projeto pedagógico nosso aqui, fabuloso, fantástico. 6.036 minutos. Eu tenho certeza que nós teremos muito mais aprovados. Nosso índice de eficiência será muito maior do que no concurso passado do Banco do Brasil. Domingo. Tem dinheiro de estudar? Sim. Meta 57, domingo, dia 5 do 5. Meta. Você vai revisar no caderno aquela revisão concentrada das metas da aula 29 a 56. Essa é a meta da semana. Encerramento do nosso Guia de Estudos. Veio lá de Campinas, São Paulo, né, cara? Eu vou falar uma coisa para vocês. A quantidade de alunos que nós temos no Brasil todo, né? Várias cidades do Brasil todos aí. Eu sempre gosto de dar uma variada nos estados, nas cidades, para socializar, né? Ó, forte abraço para você aí, meu amigo. Meu amigo, minha amiga, minha amiga Fabiana Mendes, né? Hoje, vim somente para lhe agradecer. Sim. Agradecer pelo espetacular curso do MPU. Show de bola. Realmente, cara, olha, a gente fala assim que a gente está há três anos no ar. Eu sou professor há 14 anos, né? Três anos na internet. Exclusivamente na internet há dois anos, praticamente, né? Às vezes quando eu dou uma aula presencial aqui, acolá. Mas, é... E cada curso que a gente realiza é um curso melhor. Vamos falar do MPU. O MPU, nós fizemos um curso de 2010, foi o primeiro ano. Nós nos empenhamos ao máximo, né? Fizemos dedicação total. Na época, eu lembro que eu até solicitei umas férias vencidas que eu tinha. Fiquei focado. Fizemos um curso fantástico. E lá em 2010, aquilo lá, aí eu determinei que aquilo seria o nosso padrão de qualidade dos nossos cursos. E fomos indo, né? Fomos outros cursos, né? E hoje esse curso está muito melhor que o curso passado, pode ter certeza disso. Eu acho que a ferramenta nossa do personal coach foi fantástica essa ferramenta. Eu testei isso, a ferramenta aí, recentemente, no Banco do Brasil, do ano passado. Batemos todos os nossos recordes de aprovação. E vai indo. Assim continua. Eu tenho certeza que os próximos nossos, os próximos cursos nossos serão aí melhores do que esse atual. Sempre no projeto de melhoria contínua do LSE Concurso, né? Muito obrigado, hein? Suas aulas são envolventes e principalmente ricas de conhecimento. Eu vou falar um pouco de mim, né? Conhecimento. Gente, eu sou uma pessoa fascinada pelo conhecimento, né? Quando eu estou em casa, vou assistir televisão. Os dois canais, três canais preferidos que eu sempre assisto são três. É o Natural Geography, né? O Discovery e o History. O History, né? O History 55. O History é fantástico, né? Quando ele passa algumas histórias, alguns documentários aí. Eu assisto todos, né? Todos não. Quando tenho tempo, né? Então são os três canais, eu gosto muito de conhecimento. Valeu, obrigado, hein? Não sei qual será o meu resultado nesse concurso, mas com certeza irei muito competitivo. A nossa missão aqui é deixá-los competitivo. Eu sempre falo isso. A gente faz de tudo para deixá-los competitivo. A aprovação é uma consequência e depende de outros fatores. Adorei assistir as suas aulas. Agora começarei as aulas dos demais professores. Um forte abraço, Fabiano e Mendes. Fabiano, um forte abraço. Muito obrigado por compartilhar o seu e-mail. Um grande abraço para todos os nossos alunos de Campinas, São Paulo. Outro e-mail aqui, ó. Esse aqui vem lá de Centralina, Minas Gerais, pertinho de Urbelândia. Anchieta Júnior. Olha, esse cara aqui é marqueteiro. O cara colocou, ó. Ela é a ser igual motivação, igual aprovação, né? Eu vi alguns vídeos na internet, né, de um cara aí. Rapaz, ele falando, defendendo no vídeo dele que o cara para estudar para o concurso não tem essa de motivação, não. Que motivação é 10% só. Errado. O cara motivado move montanhas, supera os seus limites. Potencializa. Você sabe, aqui no LAC Concursos, que você... O seu objetivo ao estudar não é ficar estático vendo o vídeo, não. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum, cara. Tá? Não vai levar você a lugar nenhum. O objetivo é você assistir com qualidade, parando o vídeo, fazendo as anotações, ou seja, fixando o conteúdo. Por esse motivo que, até hoje, nós não lançamos curso ao vivo. Nós temos estrutura para isso? Claro. Nós temos uma plataforma tecnológica, uma das maiores do Brasil, pode ter certeza disso. Mas, por que não? Porque ao vivo, o cara não pode parar o professor, ele fica restrito àquele horário, não sei o mais, essas coisas aí. Então, isso é importante, cara. Isso é importante demais. Então, na motivação, você sabendo aquilo que você quer, você potencializa seus estudos. E, consequentemente, é aprovado. Eu já me deparei nessa vida de concurseiro com muitos alunos que... Que eles não entendiam por que que eles eram reprovados para concurso, né? E, conversando com eles, eu percebi, eu um dia falei para eles, você sabe por que que você tem... Que você até agora não foi aprovado ainda? Você não foi aprovado, meu filho? Ah, por que, professor? Porque você não acredita, cara. Você não acredita. Você tem uma autoestima baixa. Você acha que isso é impossível? Que isso acontece com os outros? Se, ora, se você já colocou no seu modelo mental que você não vai conseguir, que isso não é para você, que isso é só para os outros, você vai passar? Pode passar, mas você vai demorar muito tempo, cara. Então, você tem que retirar essas barreiras e falar o seguinte, a aprovação é consequência, meu objetivo é ficar competitivo. Então, a motivação, ela é sempre importante. Professor Papo Reto, vou ser o monstro do ensino. Além de dar aulas com excelência, é o motivo do nato. Cada dia que passa, minha confiança aumenta. E isso é importante. Agora, essa confiança, gente, por favor, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Você tem que ter a humildade. O que é a humildade? De reconhecer que você não sabe tudo, ó, estudar. Por isso que os caras humildes passam em concurso. Humildade naquela de soberba, não. Aquela de coitadinho, tá? Cuidado, hein? Se o Brasil, a metade dos professores, tivesse o amor que você tem com o ensino, o Brasil, sem sombra de dúvidas, ia se tornar o primeiro mundo rápido. Minha confiança está tão grande. Se cair na prova, o que o melhor, se cair na prova, quem é o melhor câmera do mundo, vou marcar Paulics. Olha aí, Paulics é o cara, né? Rodolfo, tá ouvindo aí? Então é o seguinte, ó. Separa uma foto aí do Paulics aí. Tô conversando com o pessoal aqui da edição aqui. Coloca uma foto do Paulics aqui, entendeu? Copiou? Coloca aí pro pessoal que eu conheci aí, ó. Quem é a melhor câmera do mundo, vou marcar Paulics, hein? Paulics é o cara. Sou de Centralina, Minas Gerais, pertinho de Urbelândia. Manda um abraço para a minha cidade no Personal Coach. Desde já, muito obrigado e parabéns. Você tem um dom muito especial. Continue assim, você merece. Valeu, garoto. Muito obrigado, hein? Pronto, vamos fazer um encerramento. Você lembra que eu sempre peço para os alunos mandarem para mim um e-mail com encerramento? Recebi esse e-mail aqui, só que eu esqueci aqui o nome dela, cara. O nome do aluno, do aluno, do aluno, eu não sei, né? Vamos lá, vamos ler lá. Eu sei que foi lá do Espiritório, a Vitória Espírito Santo. Recebo todos os dias mensagem do Padre Marcelo. Gosto muito, pois sempre me passa uma força especial, assim como seus incentivos de continuar sempre. É claro que o dia a dia é muito difícil para todos que têm esse objetivo de passar em um concurso público. E confesso que, às vezes, me sinto desanimada, pois gosto das mudanças rápidas. O que nem sempre acontece. Hoje, recebi essa mensagem e, para minha surpresa, era o que eu sentia hoje quando acordei. É muito gostoso, né, gente? Quando você acorda, você lê uma mensagem daquilo que realmente você estava precisando. Essas palavras me deram força para seguir o meu caminho e sonhos. Espero que goste, prof. E possa ajudar outras pessoas também. Essa mensagem veio com o texto. Então, fiz uma imagem com a foto do Padre Marcelo. Autorizo a divulgação. Um forte abraço a todos do OLAC. Valeu, obrigado. Vamos lá. Desejo que vocês não tenham medo da vida. Tenham medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades. E nem caminhos sem acidentes. Só é digno no pódio. Só é digno do pódio. Quem usa as derrotas para alcançá-lo. Olha só. Só é digno ou pode. Ou seja, somente aquele que vence o primeiro lugar. Quem usa as derrotas para alcançá-lo. Ou seja, aprender com as derrotas. Aprendendo com as derrotas, você chega lá. Só é digno da sabedoria. Quem usa as lágrimas para enrigá-la. Os frágeis usam a força. Os fortes a inteligência. Sejam sonhadores. Mas, una seus sonhos com disciplina. Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Não perca a motivação. Linda mensagem. Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.